O atendimento individual que realizamos aqui no nosso Instituto, ele tem como base o jogo da transformação, um trabalho bastante profundo de autodesenvolvimento, que traz clareza e direcionais ao seu propósito pessoal. A partir desse trabalho, nós damos segmentos em algumas sessões individuais, que elas servem de apoio e de suporte ao período de transição, para que a sua transformação pessoal possa acontecer. Nesse trabalho, você pode trazer temas que são importantes e relevantes para o seu momento de vida, como crescimento pessoal e profissional, questões de relacionamentos, comunicação, trabalho em equipe ou outros assim que desejar.